Nós temos uma alegria, recebemos um negócio de Daniel, que veio a nossa casa há algumas vezes, e ele, como todos já se lembraram, aqueles que ainda não conhecem, é o dirigente da Casa do Caminho, que fica na rua Estrada de São Paulo, a Lula Mariana, além de outros tantos trabalhos que ele analisa em propriedade do Espírito. Hoje ele vai trazer para nós um tema muito interessante, que é Evangelho Espiritismo e Opção Oral, e, com certeza, o aproveitamento vai ser de todos nós. Inicialmente, boa noite a todos. Quero agradecer o convite dos prefeitos da direção do Centro Escriturial, a presença dos senhores e das senhoras. Desejo a nossa grande alegria estar aqui com vocês nesta noite. O tema de hoje, como eu falei bem no horário, é um tema de importância fundamental para as nossas reflexões em que se refere à questão moral. Lemos muito respeito, fala-se muito da chamada crise moral que a humanidade deve ser, com efeito, atravessando, de fato, uma fase de transição, com grandes transformações morais. E a grande questão que se coloca é qual deve ser a postura do cristão, qual deve ser a postura do escrita, diante das informações que já possui, para que essa transição se faça da melhor maneira possível, da forma mais proveitosa possível. E é sobre esse tema que nós vamos conversar um pouquinho aqui na noite de hoje. Eu me ensino lembrando de uma lenda que nos é trazida pela entidade espiritual Remango, na introdução do livro Libertação, ditado pela entidade espiritual em Brasileiras, recebida através da psicografia de Chico Xavier, lá no início do livro, como todos os livros da Brasileira mesmo, e o próprio Chico, são prefaceados pelo Remango, ele nos coloca uma lenda que nos faz repetir sobre o papel dos mensageiros espirituais. Nos dizem que, em um belo jardim, havia um grande lago, adornado por pasticas, é a sua turquesa, e que nesse lago, em um ambiente bastante hipólico, vivia uma comunidade de peixes. E entre esses peixes que viviam lá, né, sejam tranquilos, moldados, cuidando apenas da alimentação, do lazer, do descanso, elegeram lá, entre eles, um dos maiores peixes, um grande peixe de pavacanas enormes, para ser o rei daquela comunidade. E eles viviam lá, né, distraídos ali de tudo na vida, se preocupando e simplesmente caçavam as larvas disponíveis, e encontravam algum espaço para se revestelar e descansar. E vivia, nesse mesmo, essa mesma comunidade de peixes, um peixinho vermelho. E esse peixinho era muito pequeno, bastante inquieto, e nadava, né, por todas as regiões, lá daquele lago, e não lhe sobrava tempo para se preocupar com a alimentação, com o descanso, quando ele dava conta que estava com fome, e disse que ele via a nova pequena larva, e esse novo peixe maior se antecipava a ele, alcanhava a larva. Tal sorte que ele teve como única solução começar, de fato, a pesquisar aquele ambiente, pesquisar o seu lago, ele fez o inventário de todos os azulejos, conhecia cada reentrança, cada lacuna, cada buraquinho tomou nada daquele grande lago. Até que um dia, nas suas pesquisas, ele resolveu, se deu lá, num determinado canto lá do lago, ele viu que tinha uma abertura, tinha lá um gradinho, e que aquele gradinho era o escoador da água. Era bem verdade, que as grades eram muito juntas, que passar por aquele gradinho não seria, assim, uma tarefa muito fácil. Mas como ele era uma grande, um guerreiro, um ágil, um espelto, ele pensou lá consigo mesmo, se é que ela não seria uma grande oportunidade dele conhecer outros ambientes, conhecer outros espaços. Até porque aquele espaço por lago já era suficiente para a gente conhecer o lago, já conhecia todos os locais, ele resolveu empreender essa aventura. E não foi sem perder algumas escândalas, sem alguma dificuldade, que ele conseguiu atravessar aquela pequena grade. Então, ele deu lá um pequeno viacho, desse viacho, ele deu no riozinho maior, no riozinho maior ele acabou caindo, num rio maior ainda. E aí começou uma viagem de surpresa. Ele viu que além das fronteiras daquele seu pequeno lago, havia todo o mundo novo. Começou a se encantar das paisagens, que havia as margens do rio, com caças enormes, com palacetes, com seres completamente desconhecidos para ele. Ou, analisando, observando a própria paisagem externa, ele verificou que o mundo era muito maior do que aquele espaço, que ele conhecia tão bem o lado interior do seu lar. E assim foi naquele rio um pouco maior, caiu em um rio maior ainda, sempre deslumbrado com as novas paisagens, até que ele desenvolveu um mar, ou seja, um grande mar. E aí ele ficou absolutamente deslumbrado. Jamais podia passar pela imaginação dele que houvesse espaço tão vasto, que houvesse um mar de grande cidade, tão grandes seres e peixes. E foi assim que ele, deslumbrado, ele ficou, né? Foi também pesquisando e olhava daqui, olhava dali, e ele se preparou com uma enorme baleia e ficou deslumbrado diante daquele ser enorme. E, distraídamente, ele não observou que ele acabou sendo sugado, tragado na primeira refeição do dia daquela baleia. No interior da baleia, em ambiente escuro, né? Ele resolveu procurar para o Deus dos peixes, pedindo a Deus que o libertasse, revelatrizava novamente, abriu-se os caminhos para que ele pudesse continuar na sua pregunação, na sua pesquisa. E esse fenómeno sedácio acabou expelindo aquele peixinho vermelho e ele novamente continuou a sua periguação. Ele descobriu cenas maravilhosas, os seres, então, absolutamente imagináveis até nos referenciais dele, até que, pelo dia, ele chegou ao Palácio de Coral. E verificou que ele estava em um ambiente absolutamente paradisíaco, algo que ele imaginava e que não conseguia sequer traduzir em palavras. E foi, então, que ele soube, ainda, esse Palácio de Coral, através de outros seres, né? Mais evoluídos, com maior conhecimento do que ele, que toda a água do mundo, ela corria para o mar, corria para o oceano. E que, em determinadas situações, determinadas circunstâncias, inéditas e grandes que haja, os locais com menores porções de água acabavam secando. E todos os seres que viviam naqueles locais, eles, em função disso, acabavam morrendo, acabavam perecendo. e ele, movido, né, de meio que uma angústia muito grande, de um sentimento de compaixão pelos seus amigos, peixes, pelos seus companheiros, ele resolveu empreender uma viagem de volta. Para avisar eles, né, para informá-los, que eles precisariam, assim como ele, sair daquele poço, sair daquele lago, procurar, né, regiões maiores, né, espaços maiores, de preferência, que fossem como ele, até o grande anciano. E assim foi feito. Ele empreendeu a viagem de volta, novamente saiu do oceano, entrou do grande rio, do grande rio, através dos seus adiventes, recorriu os menores, até que ele chegou naquele pequeno pórmico que dava acesso àquele gradil em que ele pôde novamente voltar lá para os céus. Lá chegando, ele gritou, olha, eu estou aqui de volta, e eles vêm aqui novamente, né. Mas qual foi a sua surpresa? Que ninguém deu a mínima atenção a menor importância para ele. Até porque ele sequer tinha notado a sua ausência, né. Ele então resolveu procurar lá, confiei os peixes e falou, olha, eu consegui sair daqui, eu fiz uma grande viagem, eu vivi aqui com vocês, mas existem outros ambientes, existem outras realidades, que não é essa, que se circunscreve aqui a realidade desse lar. e existe um grande perigo iminente, que era de vir uma estiagem em todos vocês morreram aqui por falta, simplesmente por falta de água. Mas existe uma saída, existe uma salvação. Só que vocês precisariam se submeter a algumas disciplinas, se submeter a algumas regras, né, fazer alguns artifícios para se habilitar, para se qualificar, fazer essa mesma viagem que eu fiz. O rei falou para ele, assim, com um total olhar de desdém, ele falou, mas como? Como nós vamos sair? Não existe nada além desse lar. A vida se resume a isso. Onde já se viu em outros ambientes, outros espaços, esse tal do idiociano que você fala, isso não existe. Mas, olha, de qualquer forma, eu vou convocar uma assembleia para que você coloque as suas ideias que é a comunidade aqui dos peixes. Assim foi feito. Ele convocou, os peixes se reuniram, e ele relatou um método daquilo que ele tinha que comentar, falar por lá com o rei, novamente ele repetiu a cultura do valor dos ambientes maravilhosos, que ele conheceu, da caminhada que ele fez, do oceano fantástico, das grandes escobertas do palácio de coral, e que aquilo realmente era o fim, que aquilo era o objetivo maior da vida, essa grande libertação, essa grande viagem. Mas, no fim daquela prevenção, da palestra que ele fez, qual não foi a sua surpresa? Ninguém me fez. Ele, então, desiludido, foi até a entrada, foi acompanhado pelo rei, e o rei, aí, para dar aquele golpe de misericórdia, falou, imagina se algum de nós pode passar por essa passagem, é que eu não caio sequer em uma das minhas guerras, isso é impossível alguém atravessar. O peixinho, então, totalmente desiludido, desanimado, ele novamente empreendeu a viagem de volta, passou lá, novamente, pela pravezinha, foi ao rio, e novamente chegou ao mar. O tempo passou, e, veio a notícia, como mostramos depois, que uma grande desquiagem aconteceu, e os peixes daquele lago, daquele pequeno lago, haviam todos morreram, acolhados, dificuldades inauditivas, muito maiores do que as, simbolicamente colocadas nessa lenda, para nos trazer notícias. E nós temos dois grandes tipos de mensageiros, temos aqueles grandes missionários, que vêm nos trazer informações, aqui, ao vivo e agora, na condição de internados, e temos aqueles que nos trazem informações complementares, ou outras informações, quando na condição de desencarnados, como mensageiros espirituais. Um desses grandes mensageiros, o maior de todos eles, que o planeta Terra, teve o prazer, o orgulho, a satisfação de receber, o privilégio de receber, foi justamente, o nascimento de Jesus, há dois mil anos atrás. Qual foi a tarefa, qual foi o papel, qual foi a missão, desse grande mensageiro divino. Ele veio nos revelar uma lei maravilhosa, uma lei que quebrava todos os paradigmas da época, e que dava início a maior evolução moral de todos os tempos, que é a lei do amor. Assim colocado, dois mil anos depois, parece alguma coisa, talvez não que dá uma grande importância, talvez uma tarefa razoávelmente simples, mas se nós refletirmos no ambiente da época, se nós refletirmos do momento em que os judeus viviam nas circunstâncias, se terem sido novamente aprisionados, não mais pelos egípcios, na época de Moisés, mas agora pelos romanos, aguardando eles, um outro mensageiro, um outro Messias, e na expectativa deles, que fosse um novo Moisés, que fosse um grande guerreiro, que fosse uma criatura capaz de libertar-nos do juro romano, de recuperar, de restabelecer o orgulho da raça, e eis que vem Jesus, sem nenhum desses estigmas, nascido de uma simples manjedoura, um carpinteiro, uma criatura do povo, que reuniu para si algumas criaturas, um cunhado, normalmente lá de pescadores, e veio empreender essa grande transformação. Imaginemos que forma que ele foi recebido, imaginemos como a sua mensagem foi aceita, eles que queriam um grande libertador, eis que vem alguém que prega o amor. Eles que tinham ódio, cultivado durante décadas sobre o juro dos romanos, eis que vem alguém que prega o perdão. Eles que estavam arraigados na lei mosaica, com normas, com regras extremamente rígidas, que pregavam o orgulho da raça, que pregavam determinadas punições, ainda do tipo olho por olho, e dente por dente, que é a lei de Dalião, ele vinha pregar a justiça divina na sua mais pura expressão, fazendo com que as criaturas se amassem umas às outras, com que as criaturas se perdoassem. E vem nos legar um maior conjunto de valores morais em que se tem notícia. Quando ele nos diz, que as pré-condições, para que nós consigamos, ou para que nós conquistemos o reino de Deus, para que a gente empreenda essa viagem maravilhosa, que nos tirará desse limitado, estreito planeta, chamado Terra, e nos levará para imensidão, um espaço para outras esferas, para outras realidades, que nós deveríamos cultivar o amor, que nós deveríamos cultivar a simplicidade, a pureza do coração, a manso de orgulho, a pacificidade, o senso de justiça. Imagine esse conjunto de valores sendo levados para aquela comunidade totalmente desejosa de vingança, de libertação e de recuperar todo aquele seu outro mundo de raça. Deu o que deu, né? Jesus foi crucificado. Mas, obviamente, nada do que aconteceu com ele foi surpresa, quando já estava previsto, inclusive, nas Escrituras. Então, simplesmente, aquilo foi uma constatação de algo que já estava previsto. E como Jesus, na condição de Espírito de maior hierarquia, que reencarnou, que reencarnou aquilo que era da terra, ele simplesmente sabia das limitações do povo daquela época. Sabia que ele vinha simplesmente iniciar um trabalho, começar uma cena em Teiga cujos frutos se dariam, provavelmente, séculos e séculos depois. Sabia da limitação daquele povo para compreender a essência dos seus ensinamentos. Mas sabia também que, entre eles, já havia alguém, já haviam espíritos de um padrão produtivo tal que receberiam aquela mensagem que, para eles, seria, sim, o grande momento da transformação, o grande momento da virada e da libertação. Mas, sabedor, ele colocou claramente lá no Evangelho de João que, muito mais, ele teria para nos ensinar. Mas, que as pessoas da época simplesmente não o entenderiam, porque elas não estavam preparadas para aquilo. Mas, que se elas, nós, observássemos os seus ensinamentos, que ele rogaria ao Pai. E pediria ao Pai que nos mandasse o Consolador, o Espírito Verdade, que relembraria tudo o que ele tinha nos ensinado e nos ensinaria muito mais e ficaria conosco para sempre. Então, aí nós temos nessa revelação de Jesus a previsão da vinda de um Consolador com o Espírito Verdade que, pela própria colocação dele, já não viria mais na figura de um missionário, de uma criatura encarnada, mas uma mensagem espiritual, com mensageiros espirituais e que essa revelação, ela constituiria um prosseguimento dos ensinamentos dele. E mais do que isso, que novas revelações viriam, novos ensinamentos viriam de uma forma progressiva, porque ele nos disse que ficaria conosco para sempre. E foram necessários, gente, mais de 18 séculos, mais de 1800 anos, para que a promessa do Cristo, para que a previsão do Cristo se cumprisse. Durante muito tempo, se cogitou da vinda da dor, que dá o espírito de verdade, desse consolador prometido pelo Cristo. E também se cogita, ou se faz grandes especulações, de por que se demorou tanto tempo. O que foram necessários, quase 19 séculos, para que esse consolador viesse, para que essa promessa do Cristo se cumprisse. E aí, da mesma forma que Jesus iniciou uma grande transformação moral na sociedade, pegando todos os paradigmas da época, e o fez naquele momento, porque era o momento predito, porque o tempo estava absolutamente correto, tinha que ser naquele momento. Da mesma forma, a vida do consolador deveria ocorrer dentro de um contexto em que a humanidade estivesse preparada para receber esse novo conjunto de ensinamentos. Portanto, gente, no século XIX, com todo aquele contexto de grandes transformações científicas e filosóficas, com novas linhas, temos aí o positivismo de Augusto Ponte, temos um clima, um ambiente de incredulidade lançado, onde todos os valores religiosos e morais eram colocados em dúvida, justamente em função dos dogmas que foram criados pela Igreja, quando a Igreja deveria surgir, ou pelo menos se impor com a sua autoridade moral, trazendo para si a responsabilidade de conduzir a humanidade naquele grande momento de transição, eis que ela se mostra sem impulsos, porque todos os seus dogmas estavam sendo desmentidos por um campo. a ciência se impunha de uma tal forma que não havia como acreditar nos dogmas da Igreja, que a humanidade então foi perdendo a crença, foi perdendo a fé, mas justamente no momento de grandes descobertas, de grandes transformações, em que o suporte moral se fazia ainda mais necessário, ainda mais importante. e foi nesse contexto de grandes transformações científicas, filosóficas e da humanidade como um todo que começa a surgir um conjunto de manifestações, como se fosse, na própria palavra de Kardec, como se fosse uma invasão espiritual organizada. A Iniciades em Hives veio lá numa pequena estelizinha, próxima a Nova Iorque, através do episódio das Irmãs Fox, que é muito conhecido, e foi se expandindo o mundo afora até se consolidar na sociedade mais avançada da época, na França, então, lá em Paris, passando a ser a diversão dos salões da época através dos fenômenos das mesas girantes. Mas, como nada acontece por acaso, isso apenas servia como plano de fundo, como elemento para despertar a atenção, a curiosidade de pessoas realmente sérias, realmente preocupadas em entender o fenômeno. e eis que um grande pesquisador, um pedacolo da época, de nome por inglês, onde eles arrivaram, denominado posteriormente de Allan Kardec, resolveu estudar de uma forma mais precisa, mais profunda e mais isenta aqueles fenômenos, pois que se mesas dançavam, se mesas se movimentavam, se mesas respondiam de forma inteligente a comandos, é porque deveriam ser movimentadas com algum tipo de inteligência. E partindo desse princípio e consultando médiuns notáveis e absolutamente convicáveis, eis que, através do processo de perguntas e respostas, ele codifica o chamado Pentateu Espírita, que se inicia com o livro dos Espíritos e que nos traz um conjunto de informações simplesmente de proporcionais. E a grande questão que se coloca é qual o link que se tem entre a promessa do Cristo entre o Evangelho e o João, que nos prometeu lá o Consolador, o Espírito de Verdade, com a codificação de Allan Kardec. E os links, as ligações são óbvias. Toda obra kardecista é permeada pela informação cristã. Toda obra começaram pelo livro dos Espíritos, onde lá na questão 625, Kardec pergunta de uma forma muito clara se Deus teria nos enviado alguém para nos servir de guia e modelo. E a resposta sempre objetiva veio Jesus. Ao que Kardec complementa dizendo que Jesus é a entidade e foi a entidade de maior hierarquia que já encarnou sobre a terra. Que os seus ensinamentos são a mais pura expressão da verdade. Tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos legou é proveniente de origem divina, pois ele estava animado do Espírito Divino. Na questão 626, onde perguntam, novamente, Kardec pergunta se a lei divina ou natural só foi revelada por Jesus ou se ela já teria sido revelada de alguma outra forma, se havia alguma outra fonte que falasse sobre essa lei. Novamente, a resposta precisa que a lei divina ou natural está escrita no livro da natureza. Ela se encontra em todas as partes à disposição de quem quisesse fazer reflexões sobre ela. E que grandes mentes, grandes espíritos da antiguidade fizeram esse papel, preparar um terreno para que Jesus pudesse lançar nesse terreno já previamente preparado as suas sete. Na questão 627, Kardec pergunta, mas, se Jesus foi o ensaio da verdade, com que então os espíritos vieram trazendo uma outra verdade? Há alguma coisa nova a ser acrescentada para vocês? E a resposta novamente, Jesus falou com base na linguagem e nas necessidades do tempo e da época. Ele falava de uma forma metafórica, através de parábolas, porque essa era a maneira como as pessoas poderiam entender. e é dessa forma que a sua mensagem ficaria para a posteridade, porque ele falava não só para aquele povo, mas para a posteridade. Mas, é necessário agora que a verdade seja restabelecida em todos os seus fundamentos, que tudo venha e seja colocado da forma mais clara e racional possível, para que ninguém preteste ignorância. E uma vez colocada a verdade dessa forma simples, ela há de confundir os orgulhosos e tapar a boca dos hipócritas. E é exatamente isso que a gente vê na doutrina espírita. A verdade, os ensinamentos do Cristo vistos agora sob uma outra ótica, com uma interpretação ampliada, de uma forma absolutamente racional, não fazendo nenhuma alusão a fé dogmática, mas propunhando a fé raciocinada. Dizendo que nós não devemos aceitar nada que contradiga a razão, que não nos faça sentido, e que se em algum momento os ensinamentos dos Espíritos estiverem em desarmonia com as comprovações da ciência, há de prevalecer as informações científicas. Só que, curiosamente, tudo que nos foi trazido pelos Espíritos até agora não foram contraditados pela ciência, nem pelo contrário, vem sendo simplesmente aprovados, vem sendo confirmados dia a dia à medida que a ciência vai evoluir, ou seja, esses ensinamentos se sobrepõem e antecedem as próprias revelações científicas. A questão 628 do Kardec pergunta, mas por que a verdade não nos foi revelada? Sempre. Por que ela teve que ser revelada num momento em particular e de uma forma gradativa? A resposta é porque cada coisa é seu tempo. A verdade é como a luz. Nós devemos nos acostumar com ela pouco a pouco e de outra forma ela nos desliga. Então, nós temos nesse conjunto de questionamentos feitos do Kardec aos espíritos responsáveis pela codificação, nós temos a autenticidade e o link que liga a revelação espírita à promessa do Cristo que consta do Evangelho de João. Mais do que isso, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os principais ensinamentos do Cristo agora colocados de uma forma absolutamente clara que precisa como que foi titulo lá na questão 627 para que todos possam compreender o sentido desses ensinamentos, a verdadeira extensão deles. E a grande pergunta que se faz é a seguinte, por que nós precisamos que há dois mil anos atrás viesse essa criatura dessa hierarquia maravilhosa, essa entidade de maior expressão, de maior evolução, por que veio trazer pessoalmente a sua mensagem? Por que não mandou um emissário de menor hierarquia? Por que não fez através de seus profetas como em outras oportunidades? Justamente por isso, porque o momento era tão importante, o início dessa nova época que se iniciava naquele momento que foi exatamente o início, o estágio inicial da transformação moral da humanidade. E nós adquirimos o status de maioridade espiritual era necessário que o exemplo fosse dado por essa entidade de maior hierarquia, para que os seus ensinamentos ficassem gravados de uma forma indelével na memória do povo naquela época e pudesse ser apegado para a posteridade. Assim foi feito, tanto que dividiu a história em duas fases antes e depois dele. Mas por que foi necessário esperarmos quase dois mil anos para que o consolador prometido viesse explicar de forma mais clara e trazer novas informações e que informações foram essas? O que nos trazem os espíritos? O que nos revelam os espíritos? Nos trazem informações simplesmente revolucionárias, mexem na estrutura moral da humanidade, o que nos fala que nós somos espíritos imortais? nos diz que nós não nascemos do medo se nem vamos morrer no mundo, que nós somos produtos de um processo evolutivo, que nós surgimos lá na origem dos tempos a se perder aí na imensidão das eras e das eras e perfazemos, percorremos toda a escala evolutiva das espécies até chegar ao estágio que nos encontramos hoje na condição de espíritos humanos a escala urinal dos seres detentores de capacidade de compreensão de percepção de uma inteligência realmente aguda e consequentemente de livre abíblia nos informam que a morte não existe que a nossa situação aqui enquanto seres encarnados é de alunos no Educandar ou alunos numa escola chamada Planeta Terra que cada uma dessas impulsões que nós fazemos e cada uma dessas experiências reencarnatórias nós vivenciamos uma determinada algo um determinado curso do nosso processo evolutivo percorrendo ou então vivenciando papéis diferentes ora numa determinada situação ora outra situação ora no sexo ora no outro sexo ora com poder ora sem ora com dinheiro ora uma capacidade de comunicação e expressão fora do comum ora um pouco mais imbido e mais tímido e todas essas impulsões todas essas experiências vão enriquecendo o espírito fazendo com que a gente cresça em conhecimento em experiência e em maturidade espiritual nos dizem mais nos dizem que o fim desse processo se é que existe um fim porque ele não existe é nós nos identificávamos em algum momento dessa linha do tempo lá com o criador com Deus entendendo a essência divina nos dizem mais nos dizem que a concepção que nós temos de Deus é uma concepção automótica é uma concepção equivocada que Deus é uma inteligência cósmica é a causa primeira de todas as coisas mas nos recomendo a não nos preocuparmos muito em compreender a essência divina a expressão mais pura da divindade porque nós não estamos estruturados nós não estamos preparados para isso na nossa concepção tridimensional de seres encarnados nos faltam elementos e comparação nos faltam referenciais para entender a concepção divina da mesma forma nos dizem que a nossa própria essência espiritual como filhos de Deus como criaturas do criador também não é passível de compreensão na nossa condição limitada de seres encarnados que em algum momento nós vamos sim ter condições de entender a nossa própria essência espiritual e mais lá frente a essência divina mas que nós temos ainda um longo caminho a percorrer e que nesse longo caminho nós vamos nos estruturando mentalmente nós vamos nos construindo espiritualmente a fim de que nós possamos sim compreender essas verdades maiores e à medida que a gente vai se estruturando mentalmente nós vamos adquirindo condições que nos mantêm de forma mais lúcida nos diferentes planos da vida então quando nós falamos que ao desencarnar nós vamos para essa ou para aquela região espiritual nos diz nos revela nos espíritos que não há como nos encarnar com relação à região que nós devemos ir que isso é um processo natural que pela forma como nós pensamos pelos nossos próprios valores pelo nosso próprio código moral nós vamos plasmando para nós mesmos condições perispiríticas que já nos informaram lá em uma outra oportunidade que nós não somos apenas corpo físico nós somos corpo físico perispírito nem espírito e que esse corpo perispirítico esse corpo espiritual ele é formado pela junção de elementos que é extraído do espaço espiritual compatível com a nossa vibração mental e com os nossos valores morais então tudo isso está ligando de uma forma como que impregnado na nossa contextura pelo espiritual nos deixando um peso específico mais denso ou menos denso e que por um processo simples de atração gravitacional nós seremos naturalmente conduzidos para essa ou para aquela região do espaço espiritual de acordo com as nossas habilidades de acordo com o nosso teor vibratório portanto não há como nos encararmos nós estaremos sempre vivendo com os nossos semelhantes assim como nós vivemos com os nossos semelhantes aqui agora aqui na Bola da Terra nós estamos ainda dentro de um espaço muito parecido em termos evolutivos nós cultivamos na grande maioria os mesmos colos os mesmos valores temos a mesma estrutura moral e justamente por isso os espíritos vêm nos dizer que nós precisamos rever essa região de Antal porque eles também nos informam que os planetas assim como os espíritos evoluem que os planetas assim como os espíritos fazem diferenciadas evolutivas e que o planeta Terra que já foi um planeta primitivo e que hoje é um planeta de expiações e provas se encontra numa fase acelerada de transição passando para um planeta de regeneração e lá na frente será um planeta feliz para lá no final da escala são um planeta de espíritos puros e que essa transição de planeta de expiação e prova ela não se dá de uma forma tranquila suave e serena justamente por isso porque os interesses são os mais variados possíveis as nossas os nossos valores arraigados aí na nossa individualidade ainda estão muito voltados para nós mesmos para os nossos interesses evolutivos nós ainda estamos muito focados no tempo e pouco focados no ser mas a nova humanidade que se está preparando e que serão os herdeiros né dessa casa digamos restabelecida e melhorada cujo processo já está nessa fase de transição esses novos espíritos eles vão simplesmente mostrar serão o reflexo daquelas daquelas qualificações colocadas pelo Cristo lá atrás no que isso que o sermão da montanha serão puros de coração serão misericordiosos serão os pacíficos esses aqui vão entrar a terra por isso é que nós precisamos repensar com urgência essa reforca moral e não é apenas para sermos herdeiros da nova terra ou da terra higienizada como se quer dizer é que nós vivemos um momento perigosamente exclusivo ou seja a ciência evoluiu se nós fizermos aí uma reflexão simples não precisa ser muito profunda e compararmos o momento que estamos aqui no início do século XXI com 50 anos atrás nós veremos dois mundos completamente diferentes com realidades completamente diferentes com valores que estão sendo questionados a todo instante nós estamos perigosamente ensurrando na onda da energia do frio e são necessários espíritos moralizados para conduzir essa energia nós falamos em engenharia genética e manipulação do DNA que entidades é que vão comandar esse processo nós falamos em engenharia química em armas químicas no desenvolvimento de vírus letais que tipo de humanidade é que vai comandar isso nós falamos em viagens espaciais interplanetárias que espíritos é que vão administrar esse processo por isso gente é que essa renovação moral ela se impõe porque se nós não nos renovarmos moralmente não existirá futuro nem para o planeta nem para nós pelo menos enquanto encarnados aqui no planeta terra dali a necessidade efetiva de nós fazermos essa renovação moral por isso o espiritismo coloca como finalidade maior da doutrina a renovação interior a reforma íntima o que é essa reforma íntima? é rever os nossos valores quando Jesus lá atrás ele vive você ensinou uma prece maravilhosa quando ele colocou a sua expressão pai nosso ele estava nos colocando todos na condição de filhos de Deus e como tal irmãos muitos dos outros e essa é a grande proposta cristã que nós nos comportemos como irmãos muitos dos outros essa é a grande proposta espírita que nós nos vejamos como seres espirituais como criaturas de um mesmo criador é esse futuro que eles nos traçam mas para que nós sejamos herdeiros desse novo tempo que realmente se coloca a nossa frente é fundamental que nós façamos essa revisão nós temos que nos perguntar todos os dias para que serve o conhecimento cristão que eu tive o privilégio de ter acesso para que serve a informação o conhecimento espírita que igualmente eu tive a possibilidade de ter acesso é apenas para as nossas conversas é apenas para as nossas palestras de final de semana é para a gente ditar e se colocar de uma forma orgulosa para melhorar o nosso status ou é ferramenta é instrumento para o nosso dia a dia de que forma nós estamos utilizando essa informação do nosso dia a dia do nosso cotidiano como eu me relaciono com a minha família como eu me relaciono no meu ambiente de trabalho como eu me relaciono na minha comunidade sou um predador natural ou sou um colaborador esse é o grande desafio que nos é colocado sairmos dessa condição de competidores que partir partirmos da situação de colaboradores gente sem isso não há futuro não há futuro e quem não se enquadrar o Deus obviamente sabe que faz que as suas leis são perfeitas como o nosso destino planetário já está estalado e como nós já estamos surfando na onda da grande transição o nosso destino também já está de uma certa forma definida embora dependa ainda de nós o que efetivamente nós queremos para nós mesmos nós queremos ser herderos desse planeta queremos continuar convivendo com as entidades com os espíritos que nos são afins ou queremos partir para uma outra escola mais compatível com o nosso patamar evolutivo essa opção é nossa Deus não violenta ninguém Ele nos dá o que quer e esse livre-arbítrio simplesmente nos cobra através da consciência o nosso dever o que nos cabe fazer o que nos compete fazer é uma reflexão profunda desses ensinamentos é observar o ambiente o contexto que está acontecendo aqui e agora nos diz e os espíritos que embora possamos ter sim grandes movimentos terrúricos possamos ter problemas climáticos o planeta Terra pode alterar um pouco a sua concepção e a sua geografia mas a grande revolução do momento a grande transformação ela se dará nas entranhas da humanidade através de uma grande reformação ou de uma grande reforma moral é isso que Jesus disse essa reforma já está em processo nós já estamos como eu disse surfando nessa onda os sinais são evidentes evidentes o planeta já não comporta mais a competição irresponsável o planeta já não comporta mais o egoísmo exacerbado o planeta pede justiça o planeta pede colaboração o planeta pede automismo e essa é a nossa esse é o nosso grande desafio as armas que nós temos é o evangelho do Cristo ele nos mostra o caminho a seguir nos dá lá no seu código moral no seu manual de bons costumes nos diz como proceder quais são os grandes objetivos aqui se nós formos fazer uma análise detalhada das suas parágrafas dos seus ensinamentos nós vamos ficar absolutamente abismados com a profundidade da sua categoria quando o doutor da lei perguntou mas quem é o meu próximo imagine eles punhos de raça não conseguiam admitir ninguém que não pertencesse a sua própria raça como sendo seu próximo e eis que Jesus nos pega a maravilhosa parágrafa como o nosso maritano mostrando que o nosso próximo somos todos nós a humanidade inteira que nós temos que nos abrir para a humanidade a parágrafa nos mostra isso de uma forma absolutamente incontestável ela nos coloca naquele viajante que vai de Jerusalém para Jericó e que é tomado de assalto lá por as são grandes e quase mortos seus pertences são roubados e eis que passa o sacerdote passa o lar passa o Levite que é o Levite de uma espécie de sacerdote também não dá bola e eis que um samaricano um habitante da Samaria que era época uma raça considerada uma pura uma miscigenação de judeus com gentios é exatamente aí que Jesus toma como exemplo qual seria o Tóxico que os dois sacerdotes deveriam ser o portótico modelo da misericórdia passam ao lar os representantes da raça pura passam ao lar e eis que o samaritano é o que dá o exemplo da misericórdia e da ajuda é isso que Jesus nos propõe é isso que a doutrina espírita nos propõe que nós sejamos esses samaritanos que nós sejamos esses doadores realmente de misericórdia de compreensão e realmente de bastante esperança para todos nós que Deus nos abençoe Deus Deus abençoe Deus abençoe as instruções da noite pelas lições do evangelho aqui lembradas e aprenderemos as situações primeiras feitas para também estudarmos e aprendermos um pouco mais o direito dos espíritos que nada mais é do que a lição do evangelho a Jesus Deus abençoe